O dia virá E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança e o novo dia virá Mas não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança e o novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança e o novo dia virá